Para você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Obrigado. Obrigado. Vai ou não vai, né, Rodrigo? Esse é o espírito Kleber. Falou em mexer o doce. Entrou na área. Ficou na cara do goleiro. Tinha endereço a bola. Defesa sensacional. Bola perigosa, venenosa, difícil. Ayrton. O Gingo cruzou. Abre. Bem na esquerda. Abre. Pega a bola e vai para cima. No jeitão dele. Cruzamento feio. A posição é normal, mas ele bateu para o gol. E chuta para fora. Perde um gol. E olha. Ele tentou chapar a bola, né, Caio? Não é aí nem dar muita força, nem direção. É dar aquela chapada. Mas não jogou a bola lá no alvo. Como ele pegou com ela quicando antes, ela acabou meio batendo ali mais próximo do calcanhar e saiu completamente torta. Emerson vai na base do lançamento. Vai na base do lançamento. Recebeu em boa circunstância. E ganha o arremesso lateral. E ganha o arremesso lateral. Bateu para o gol. O que é? O que é isso, hein? Hã? Não é muito habilidoso, né? Meu Deus. Vamos mudar os conceitos. Botou uma colher debaixo da bola. Aí, o desperdício do lance. Essa tomada de bola. Luiz Fernando. Bola lançada lá para o campo de ataque. A ideia é boa. Aí, a execução também. Bateu para o gol. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 0 a 0 no primeiro tempo. Hoje está difícil sair gol. Mas tem muita bola para rolar ainda. E a bola está em jogo. Para você, ligado na Globo, começa o segundo tempo. Foi derrubado. É falta. Opa! Luiz Fernando. Mitael. Parar. Faz a bola esticada. Luiz Fernando. Chega com perigo. Cruzamento. Cabeçada! O toque de cabeça vai pra fora. O Jingo olhou pra área. O Jingo olhou pra área. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Dá uma disparada. Vai engatando o Barça pra cima. Fez o cruzamento. Bateu pro gol! O gol! 40 minutos. Ayrton. E neste momento, o árbitro apita a fim de jogo. E os otimistas estão dizendo que não fez nenhum, mas também não levou nenhum. Você prefere assim, né? Já que não faz nenhum, ela não toma nenhum. Eu prefiro tomar, mas fazendo mais gols. Olha só o canal. Aí também.